Hum, mas que legal aí! Novo bilhar na vizinhança! E eu não jogo há um tempão! Oh, pouca sombra! Rapidinho aí, temos um novo cliente para enganar, viu, filha? Ai, 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 ai! Ai! Oh, meu camarada! Jogue um pouquinho grátis, o que acha, por conta da casa, filho? Uh, eu acho que vai ser um jogo dos bons, hein? Nossa! Ih, eu nem me lembrava que eu jogava bem aí! Confessa aí, por acaso você não está aqui para o grande torneio de hoje, está aí, filho? Torneio, é? Bom, quem conseguir vencer o campeão, é que aqui sou eu, é claro! Ganha passe livre permanente para o bilhar empório de Zé Curubu! E grátis é a minha palavra preferida! Qual é a parada? Aí, não tem parada, parceiro! É só pagar uma pequena taxinha de inscrição de vinte e cinco, sessenta, setenta e cinco, é, 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 nove, é, setenta e nove dólares e você pode participar! Mas essa é toda a grana que eu tenho! Mas a boa notícia é que se você ganhar, você vai ter entrada permanente e grátis no bilhar aqui do papai, moro? A parada é, o primeiro que encaçapar sem bolas, ganha! Tá bom, mas eu começo! Ih, aquela bola não devia ter feito aquilo! Aí, minha vez! Ih, alá, o cometa Halley! Aquele é um globo espelhado! O quê? É, eu encaçapei todas e a sua vez novamente, viu? Não é divertido, filho? Ah! Não! Tem alguma coisa acontecendo aqui! Ah, minha! Ah, rapaz, eu quero descobrir o que que tá havendo! Ah, ah, o cara pirou na batatinha! Ei, que é isso assim? Quem apagou a luz? O que que tá havendo? Hã? Droga, era se eu não vir! Então, é a sua vez novamente! É, é na hora da reação, vamos lá, vamos ver se eu reajo, vamos lá, vamos ver. Peraí, ô, esse negócio não é um quadro não, e essa espeluca aqui tá preparada pra me enganar! Quero o meu dinheiro de volta! O que é isso, cidadão emérito? É um equipamento de segurança. Eu não trapaceio não, moleque. Além disso, como eu lhe disse antes, você precisa vencer para ter o seu dinheiro de volta. Aqui, chefe, seu taco predileto. Limpei-lo, estranho, afinal, muito bem. Tchauzinho. A jogada mais difícil e a que eu gosto mais. Para provar que eu não estou trapaceando, eu vou cantar as minhas jogadas antes de jogar. Todas as bolas na caçapa do canto, quicando na lâmpada. Aí, outra caçapa e um monte de pontes para mim. Eu vou dar um jeito desse urubu safado. Eu sei exatamente como eu vou fazer isso. E o cara? Foi mal. Quicando na máquina de música, passando pelo mouse e depois para dentro da caixa de correio. Que que é isso? Isso aí não está no regulamento, chefinho. O fator probleminha é que aquele pica-pau roubou o meu taco. Quicando no táxi, passando pela placa de par e desviando na tampa do bueiro para dentro do vaso de flores. Você não vai conseguir, mesmo com o seu taco trapaceiro. Então faça com que aconteça o pouca sombra. Pelo fio do telefone, a escada e o cesto de lixo. A mesa, o relógio e... A pia que fica no fim do corredor, dois andares de escada acima? É! E dentro da pia! Eu tenho que procurar um novo trabalho. Esse jogo tem meu nome escrito nele, ô pica-pau. Essa cela de prisão também. E aí, tô em cana? Ah, não! Não, não! Ô, seu polícia, esse homem tem um milhar desonesto. Obrigado. Nós estávamos tentando pegar Zeca Urubu Banzagens há muito tempo. Você vai receber uma boa recompensa. Deixa eu sair! O pica-pau me enganou! Ele roubou o meu taco! Como é que o sujeito pode ganhar um jogo sem o seu taco predileto? Eu quero saber como! Eu não posso ficar aqui, não! Eu tenho problema! Eu acho que eu vou comemorar jogando mais, né? Vou jogar golfe, xadrez, dama, qualquer coisa. Menos milhar, né? Distribuição Universal Versão Brasileira Herbert Richels Sim, fãs do esporte! O destino da próxima temporada de Hawking está nas mãos do mundialmente famoso super-olheiro Smedley Bondemira, que está de olho na mais nova sensação. Ele hoje partiu para a gelada Antártica em busca do novo talento que os fãs esperam Que isso veneça a um problemático esporte. Eu sou o mundialmente famoso olheiro Smedley Bondemira E eu adoro descobrir novos jogadores de hóquei. Você me mostra um rapaz com talento natural e eu treinarei hoje para que seja o super-astro do hóquei de amanhã. Bem, vejam só. Aqui estou eu na gelada Antártica para encontrar o novo e quente candidato E ele que veio me encontra. Você esquia muito bem, rapaz, mas precisa prender a suar a camisa. Eu nunca vi um bom candidato que resista ao bônus do contrato especial dos Smedley Bondemira. Ah, não tão rápido, filhotinho. Você é propriedade do show da Liga Mundial Internacional de Hóquei agora. Então, ouça, a minha reputação está em jogo. E antes que eu teste sua habilidade no hóquei para apostar em você, quero garantir que nos daremos bem em todos os seus momentos difíceis, se é que você me entende. Ele pode ser rápido, mas ele não é a lâmina mais afiada no gelo. A primeira coisa a fazer é testar sua velocidade e sua habilidade nas manobras. Vejamos em que velocidade você consegue patinar rodeando esses velhos tacos de hóquei. Jovens atletas vêm e vão, mas o cronômetro nunca erra. Agora, onde ele... Mas, por outro lado, a velocidade pode ser um tantinho superestimada. Vocês, candidatos, são todos iguais. Vocês querem fama, muito dinheiro e seus rostos em cartões, mas não querem trabalhar para isso. Bem, Smedley Bondemira sabe como lidar com gente como você. Agora, essa rotina aqui é para testar sua habilidade no arremesso. O super-olheiro Smedley Bondemira vai ensiná-lo uma grande jogada de hóquei. É assim que os profissionais experientes fazem. Vamos lá, filho. Não se intimide só porque você viu o melhor de todos na sua frente. Dê o melhor de si. Primeiro, você precisa desenvolver um pouquinho a sua confiança. Agora eu sei por que chamam isso de arremesso. É melhor que esse garoto atraia multidões, porque alguma coisa me diz que ele vai nos custar uma fortuna. Muito bem, rapazinho. É hora de descobrirmos quais as suas habilidades no gol. Com uma ajudinha da mais recente tecnologia e treinamento de hóquei. Você devia ter rebatido para não deixar que entrassem. Ah, eu vou lhe mostrar. Manda o pão, garoto. É tudo uma questão de agilidade no pulso. Ah, claro, eu tinha que descobrir o único jogador de hóquei do mundo que está mais interessado nos tacos do que em dinheiro. Filho, alguma coisa me diz que você é um churrasqueiro por natureza. Mas primeiro você tem que jogar hóquei. Eu sei exatamente como domar essa primadona temperamental. Escuta aqui, garoto. Que tal trabalharmos para avaliarmos os seus talentos físicos? Eu vou checar esse rapaz com tanto rigor que até a família dele vai sentir. Isso vai manter a mente dele no jogo. Sim, senhor! A próxima temporada de hóquei precisa mesmo de um novo jogador para que o esporte seja salvo. Vamos esperar que Smedley Bondi Miral o tenha encontrado. Agora já chega! Eu já estou cheio de você. Você não tem talento, seu defensor do anti-atletismo. Já estou cheio de atletas estrelas. Eu vou voltar a observar meninas para o time de voleibol escolar. Fique longe de mim para sempre, pinguim! Ah, mas que pena! Pela primeira vez em sua lendária carreira, Smedley Bondi Miral fracassou em sua busca da nova sensação do hóquei. Infelizmente, toda a temporada foi cancelada devido à falta de interesse, pessoal. Mas em seu lugar traremos as mais adoradas canções de acampamento. E agora, outro emocionante episódio de Enquanto o Pão Cresce. O governo enviou painéis solares, Sargento Rogo-Watch. Eles irão fornecer energia para toda a paz. Entendido? Sim, senhor! Entendido, senhor! Instale em marcha acelerada. Depois dê um painel para cada civil dos arredores. Rapidamente! Oficiais, não vejo nenhum civil na área. Então, acho que esses painéis que sobraram são meus. Perfeito para aquecer a minha nova banheira e a sal. Ei, pequenino! O major não falou nada sobre dar para pinguins os painéis solares. Encaixe o lado A nos buracos do lado B. Fácil como contar até três. Agora fixe o lado B ao lado C. Ei, você, pequenino! Remoção não autorizada de equipamento militar é contra o regulamento da Unidade Militar do Ártico. Criatoria esperta. Tentando me passar a perna, hein? Então, toma isso! E isso! E mais isso! Não tão rápido, amiguinho! Pinguim sorrupiando o painel solar. Descarga deste soldado! Está na hora de ligar a energia. Engraçado. O motor está funcionando, mas eu ainda não apertei o botão. Esse pássaro de Smoky não vai levar o meu painel solar. Esse destacamento acabou. Um toque de classe. E eu conheço classe quando o vejo. Missão cumprida. Hora da festa. Eu vou entrar e vou nadar. É uma nadadeira. Ei, isso me parece familiar. Deve ser a cópia daquelas obras de arte famosas de museus. A Vênus de Milo, com certeza. Tudo o que um soldado do exército precisa é ter bons momentos na banheira. Quem está brincando com o meu pai? Podia jurar que aquela estátua estava ali antes. Ei, você! Volte aqui! Passamos para a modalidade de lançamento. Ah, sim. Isso me traz lembranças da época em que eu era campeão do exército de salto ornamental. Só que a era é uma água mais macia. Isso requer um ataque frontal. Atacar! Agora eu te peguei, soldado. Sem plano de retirada. Pensou em estar no grau zero, não é? Eu também fui campeão de boliche do exército. O inimigo é este bordo! Ataque furtivo! Todos apostos! Cada homem por si! Submarino a seis horas! Vou abrir essa lata de sardinha e acabar com o pinguim irritante. Me tire daqui, seu quebronitário, porra! Vitória da Força Aérea! Renda-se agora ou sofra as consequências de fingir ser comandante de submarino da marinha. Você pode achar que está ganhando a batalha, soldado. Mas eu vou ganhar esta guerra! Ah, o golpe de misericórdia. Minha sauna. O inimigo cresceu ou eu encolher? Ai, mais notícias do front. O que está acontecendo aqui, soldado? Eu posso explicar, senhor. Saunas e banheiras aquecidas não estão no regulamento. Não, senhor. Nem é do seu tamanho. Fora do regulamento, senhor. Eu quero essa banheira e essa sauda fora da minha base. Você ouviu alto e claro? Senhor, sim, senhor. Alto e claro imediatamente, senhor. Você vai para a solitária. Entendeu, seu soldadinho de chumbo? Senhor, o soldadinho de chumbo compreende, senhor. Distribuição Universal Olá! Hora do café da manhã! Versão brasileira Herbert Richards Focus de milho doce do Coronel Pop, meu preferido. Ai, anda! Amante do café da manhã, estou aqui para lhe falar sobre a corrida dos flocos de milho doce do Coronel Pop. Aqui está o seu cartão e boa sorte. Ih, rapaz! Ganhei! Pica pau! Você acaba de ganhar sua própria fazenda. Imagine! Eu estou pegando a única coisa que há para se comer aqui nesse pântano. o toque de lama. Escuta aqui, eu ganhei o concurso e agora eu sou o dono da fazenda de milho do Coronel Pop. Sabe onde é que fica? Vocês da cidade são engraçados. Vocês entendem tudo errado. A fazenda de milho do Coronel Pop fica... Ei, a fazenda fica... Ei, a fazenda fica... Aqui! Aqui está a sua fazenda, filho. Mas isso aqui é um pântano! Exato, é... Fazenda no pântano, é... Mas espera aí, eu ganhei uma fazenda com tudo o que tem direito. Cadê o meu balanço de pneu? Bom, é... Mas não é aquele ali? Aí, onde? Estou vendo? Mas que bobo, eu me enganei. Está aqui. Olá! Cadê o meu milho, hein? Onde está o seu milho? Ai, moço da cidade, não estamos na temporada de milho no pântano. Tá bom, e a comida que se faz com o milho, cadê? Hein? Ah, sim, está chegando! Trate de se divertir, filho. Ah! Pelos milhos! Ei, pra que que serve? Hum, cheirinho de milho. Deve ter muito mais do que isso. Estará pronto num instante. Enquanto isso, tire uma soneca no balanço da varanda da fazenda. Toma, quantos estão quentes! E agora, para alimentar um velho amigo aqui, um pica-pau. Que bom! É! Ai! E capava o molho inglês? Ah, então ele tá querendo ele jantar Vem cá, Gabi Cadê o meu trator? A Fazenda Pântano Não tem um trator, filho Ah, é? Então eu vou pra cidade Não, 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 não Não faça isso Um trator chegando Eu vou ensinar esse jacaré A nunca mais brincar com o pica-pau Muito menos tentar comer Quero um balanço de pneu, Gabi Quero um bolinho de milho, Gabi Quero dirigir um trator, Gabi Se quer saber Não adianta nada quando o grande cozinheiro Está por dentro Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah Ah Olha aí o seu trator Legal, você chegou bem na hora de me ajudar com a colheita Quando é que vai entrar na sua cabeça dura de cidade grande? Ainda não estamos na temporada de milho do pântano Pois é, alguém devia dizer isso pro milho Minha nossa Existe mesmo milho de pântano Vamos colher e descascar Agora prendeu Eu sou da fazenda de milho ali adiante Desculpe o mau jeito Eu estou esperando o vencedor do concurso do coronel Pop chegar Mas um jacaré idiota está me dando muito trabalho aqui Será que você ouviu? Ei, eu sou vencedor do concurso E esse aí é o seu jacaré idiota Vem cá, seu verme Seu ladrão de milho Seu ladrão Ah, delicioso Nada como um bom e velho episódio na saudável vinda do campo Distribuição universal Ei, coma o dia todo por cinco pratos Opa, vinte Versão brasileira Herbert Richel Ei, qual é a sua, meu irmão? Este lugar está cheio Ai, mas eu adoro bufê Ih, tem que me deixar entrar Olha aqui Eu tenho dinheiro Nanico, nós vamos entrar no negócio de alimente, um pica-pau e fique frico Oi, meu amigo É um prazer conhecê-lo É um prazer conhecê-lo O que mais é? A propósito, eu sei que está ansioso para entrar no restaurante Eu sei que o senhor é um pica-pau que gosta de comer qualquer tipo de alimento, não é não? Eu tenho razão, não tenho? A resposta é sim É, sempre tenho razão Eu vou mostrar para o senhor um novo aparelho revolucionário Uma coisa fantástica, meu amigo Olha, ele vai te fornecer boia grátis para o resto da vida O senhor acredita numa coisa dessas? Agora com o senhor A fabulosa caixa de comida das organizações trapaça Ih, pode parecer só um engradado de embarque Ah, pode parecer um simples engradado de embarque, não é? Mas um simples engradado poderia transformar qualquer objeto em comida deliciosa Tá bom, então prove Agora mesmo Que tal um copo de água fresca fabricada deste, vejamos Desse prego velho Um copo de água, fabulosa caixa de comida Copo de água chegando Ah, deve ter água nesse cano Ah, 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 não pode ficar olhando, não Vou providenciar sua água rapidinho Anda, nanico, arranja uma folha e acaba com esse vazamento E aí, quantas caixas o senhor vai querer? Ah, peraí, oh! Eu quero ver se você transforma essa calota numa pizza gigante. Pica-pau nojento. Tá inventando coisas só pra dificultar. Uma pizza dupla super luxo! Fabulosa caixa de comida! A pizza tá pronta! Vai comprar a caixa agora, ô, seu pica-pau! Claro, claro! Depois da sobremesa. Eu quero um sorvete de casquinha... Nessa pedra. Ai! Um sorvete de casquinha! Fabulosa caixa de comida! Estamos confiscando o seu sorvete, mas pode ficar com essa pedra. Escuta aqui, ô, pica-pau malandro. Só vai entrar na caixa depois que pagar, entendeu? Gente! Sorvete de chocolate! Oba! Adorei a sua caixa! E eu a tua grana, otário. Minha própria, fabulosa caixa de comida! Eu nunca mais vou sentir fome! Um sanduíche de queijo quente, por favor. Com muita manteiga! Hum... Já deve tá pronto. Mas foi o pior sanduíche de queijo quente que eu já comi! Ei, qual é o lance aqui, hein? Ah, então é isso! Me enganaram com a comida do buffet! A segunda jornada está pronta pra começar. Amigo, será que eu posso conversar contigo? Chefe, não é aquele otário que acabamos de passar a perna? Mas isso não é possível! Eu... Eu acho que nós vendemos uma caixa de comida defeituosa, né, amiguinho? Olha... Nós precisamos recolher esse modelo para nós mesmos! Ele quer dizer... É pra... Consertar algumas peças. Deixa ele dar uma olhadinha lá dentro, cidadão. Epa! Chefe! Está dando certo! Comida! Comida, comida, comida! Teremos que levar essa caixa para uma seríssima manutenção, meu amigo. Mas isso tem um preço! Olha as tuas cinquenta praças. Você quer ter comida de graça por toda a vida por os míseros cinquentinhas? Esquece! Tá bom, tá bom! Leva tudo que eu tenho! Mas me dá a caixa! Poxa! Eu tô achando que toda aquela comida me deixou mais forte, chefe! A caixa parece até mais leve! Fizemos a descoberta do século! É isso aí, garoto! Dez, quinze e vinte! Isso deve pagar a comida que eles roubaram de você! E aqui tem mais cinco para o meu ingresso no restaurante, tá bom? Não, 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 não! Hoje é por conta da casa, pigapão! Vem em mim! Vem! Vem! Ah, amara! Versão Brasileira Herbert Richelues! Vuma! O primeiro dia da primavera! Não há nada de que eu goste mais do que acampar com os meus amigos. Acampamento Terras Tranquilas sob nova administração. O que aconteceu aqui? Oi, pessoal. Pica-pau, pica-pau, alguém já tomou o nosso lugar preferido. É, pegou mesmo. Onde iremos acampar, pica-pau? Eu até enchi o meu novo colchão de ar. Acampamento Terras e Smorgasboto. Grátis. É, grátis, grátis mesmo. Esse é o nosso dia de sorte, pessoal. Último a entrar, acende a ladeira. Quer saber? Isso aqui é relaxante. Bem-vindo, bem-vindo, bem-vindo. Meu nome é Leôncio. Terras e Smorgasboto, melhor acampamento. E eu estou muito feliz que vocês tenham vindo se divertir comigo. Eu vou até cantar. Eu quero é me divertir. Se quer saber, isso aqui está mais para um parque de diversões do que para um acampamento. Vamos dar o fora. Vocês não podem ir agora, porque vamos começar as Olimpíadas Suecas. As Olimpíadas Suecas? Já, é um desafio. Ah, pica-pau. Esquece, pica-pau. Esquece, pica-pau, não pode ir embora. Olimpíadas Suecas, vamos ir embora. Ah, um prêmio. Se você ganhar, eu faço a sua comida, limpo a sua barraca e sacudo o seu colchão todos os dias no arfanque da montanha que vem da Suécia. Acampamento de graça com faxinheiro e tudo, é? Ah, mas isso é um luxo. E o que é esse? Ai! Com essas alcixias flamejantes, declaro as Olimpíadas Suecas oficialmente abertas. Que comecem os jogos. O primeiro evento será a competição de levantamento com bigode. Quem conseguir levantar esse peso mais alto usando somente a força do bigode é o vencedor. Ei, eu não tenho bigode. Que raio de Olimpíadas são essas? São as minhas Olimpíadas. O Comitê das Olimpíadas Sueca tem o orgulho de oferecer este bigode falso de graça. Eu acho que eu e meus amigos teremos que transformar essa nas nossas Olimpíadas. Sua vez, pica-pau. Isso aqui não é desporteta. Vamos, levante o peso, pica-pau. Não pôde ser? É ganhar! É, você ganhou, pica-pau! Ainda não, pica-pau. A próxima prova é saltar e comer almôndegas suecas. Nós mergulharemos naquela escada para dentro das almôndegas ao molho. Quem conseguir comer todas, ganhará. Comida de graça na banheira? Tá pra mim, Leôncio! Vem se é essa! Agora veja o meu mergulho nas almôndegas. Ei, essa banheira só está pela metade. Essas almôndegas não estão no tamanho certo, Demolidor. Porque são almôndegas do tipo que eu gosto, pica-pau. Ei, isso não é justo, é... Vem comigo, Billy. Ah, faltou uma, Leôncio. Eu acho que com isso terminam as Olimpíadas Suecas. De jeito nenhum, pica-pau. Temos a prova final. Puxão de aranque. Quem conseguir pegar a bandeira do outro lado do lago, ganha. Nós seremos puxados pro Johan e Gustav, os irmãos aranques. Vamos puxar você, Leôncio. Já! Sim, eu vou por cima e você vai por baixo. É isso aí, pica-pau, é isso aí! Vamos lá, meus amigos peixinhos! Eu vou te pegar, pica-pau maluco! Não! Agora eu ganhei, né, Leôncio? Não, você precisa ganhar mais uma prova, pica-pau. Ah, Edu, pensando melhor, eu desisto. Você ganhou! É, 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 você ganhou! Ah, maravilha! Esse é o tipo de acampamento que eu gosto. É, você ganhou! 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 É, você ganhou!